Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar de algo tão importante e relacionado à nossa vida. Tem tudo a ver conosco aqui. Nós moramos no local tão especial. A Pro ama falar dessa região do país, que é a região em que nós vivemos, em que nós moramos, tá bom? Então, para começar a nossa aula, olha só, a aula de número 105. A gente vai falar da região Nordeste, tá bom? Quem aí mora na região Nordeste? Levanta a mão. Eu moro. Você mora? Eu moro. Agora, outra pergunta. Quem aí nasceu na região Nordeste? Eu nasci. Você nasceu? Pergunta aí a sua mamãe, o seu papai. Lembra aí da sua certidão de nascimento, que a gente já estudou, né? Então, procure descobrir aí qual foi a região do país em que você nasceu. Tem gente que não nasceu no Nordeste, né? Tem gente que mora aqui no Nordeste, mas mora em outra região do país, tá bom? Ou nasceu em outra região do país, perdão. Essa é uma aula de ciências humanas, né? Então, a gente vai falar da região em que nós vivemos, né? Em que nosso estado, nossa cidade está localizado. Nós vamos falar de algumas características gerais dessa região. Nós vamos localizar alguns estados, né? Dessa região aqui no mapa do Brasil, tá bom? E a gente vai tentar aqui mapear, aqui utilizar o Google Earth, né? Que nós já utilizamos nas aulas anteriores, para a gente conhecer as regiões do país, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, né? Eu gostaria de falar, explicar isso para vocês, né? Não sei se vocês sabem, mas, né? O país, o nosso país, quem sabe qual é o nome do nosso país? Coloca no chat aí qual é o nome do nosso país. É o Brasil, né? Então, o Brasil. E esse símbolo que Ione fez aí do Brasil é tão bonito, né? Fazer de novo, Ione, Brasil. Ó, que é assim, né? Como se fosse a bandeira, né? Tremulando. Então, o nosso país, o Brasil, ele é dividido em regiões. Isso mesmo, né? Para que a gente possa estudar, né? O Brasil de uma forma mais direitinho, né? Se concentrando em cada pedacinho do nosso país, país, né? Foi pensado em uma forma de organizar, né? Imagina o tanto de pedacinhos que nosso país tem. Deixa eu ligar aqui meu mouse, pronto. Imagina o tanto de pedacinhos que nosso país tem, né? Então, tem vários pedacinhos. E uma forma que os estudiosos, os geógrafos, eles descobriram para estudar o país, né? É dividir ele em pequenos pedacinhos, né? Então, a gente está vendo aqui, esse mapa, ele traz algumas cores. Então, tem esse azul mais claro, o azul mais escuro, o verde, o vermelho e o amarelo. Esse azul aqui é só uma forma de ilustrar, né? A gente, a Pro já explicou para vocês que no mapa, a gente não pinta as partes de terra do mapa de azul, tá bom? A gente só deixa para pintar de azul as regiões, as áreas do mapa, que são mares, águas, tá bom? Mas aqui, como é só para ilustrar as regiões do país, a Pro trouxe esse mapa para vocês visualizarem melhor. Então, aqui a gente vê que tem, vamos ver quantas cores tem aí nesse mapa? Vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tem, ó, cinco cores nesse mapa. Isso quer dizer que o nosso país, ele tem cinco regiões, ó. A região de amarelo, que é a região norte, ó, que está mais acima lá no mapa do Brasil. Tem a região vermelha, que é a centro-oeste, a região verde, que é a região nordeste, a região azul escuro, né? Que é o sudeste e a região azul claro, que é a região sul, né? Então, nosso país, ele é dividido dessa forma. E aí, quando vocês forem lá para o terceiro, quarto ano, quinto ano, vocês vão estudar muito mais coisas sobre cada região. Vocês também vão entender como é que é feito o Pro, por que recebe esse nome nordeste, né? Por quê? Aqui a Pro vai explicar bem resumidamente, mas nas séries futuras vocês vão aprender muito mais sobre isso, tá joia? Então, os nomes das regiões, eles surgem devido aos pontos cardeais, né? Que servem para nos orientar, né? Então, o norte vai estar sempre para essa direção, né? O leste, o oeste, o sul e o sudeste, tá certo? Então, a gente traça os pontos cardeais utilizando a rosa dos ventos, né? E aí, quando vocês estiverem lá nas outras séries maiores, vocês vão aprender muito mais coisas, tá bom? Então, a Pro trouxe esse mapa para, vou falar com vocês, que o nosso país tem quantas regiões, ó? Cinco. E a nossa região, a região em que nós moramos, vocês sabem qual é o nome dela? Vamos ver? A Pro trouxe aqui, antes da gente ver realmente qual é a região em que nós vivemos, né? Nós vivemos na região verde, ó, que é a região nordeste. E se a gente for observar aqui, ó, no mapa, ele lembra um pouco o traçado do próprio Brasil. Percebam, ó, o traçado do mapa todo parece com o traçado do verde, certo? E depois a gente vai ver que tem um outro detalhe aí que a prova vai chamar atenção para vocês. Então, aqui, a Pro recortou, ó, uma imagem que traz a... apenas a região nordeste, tá certo? Para vocês observarem. Então, aqui, nessa região nordeste, nós temos o Maranhão, o Piauí, a Bahia, o Ceará, e nós vemos algumas coisas, alguns elementos que fazem parte da cultura de cada um desses estados, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, na Bahia, nós podemos observar o... a Prociso, o nome desse estudo... Berimbau! Obrigada, Ione. Prociso, o nome do berimbau, né? Então, a gente vê aqui o berimbau, que é utilizado muito, né? Em nosso estado, pelos capoeiristas, né? Faz parte da nossa cultura, foi trazido, né? Pelos nossos ancestrais africanos, e até hoje a gente vê rodas de capoeira, né? E aqui também tem... que é utilizado para tocar junto com o berimbau. E nós vemos aqui, ó, as tartarugas, né? Que estão, a gente pode observar, né? No Projeto Tamar, que tem lá em Salvador e também tem Aracaju e em outras regiões do país, né? Então, são características muito fortes da nossa região, né? Além disso, tem, claro, outros detalhes, né? Como, por exemplo, o sertanejo, né? São elementos muito marcantes de que estado da região nordeste? Da Bahia, né? Que é onde nós moramos, né? Nós, de Feira de Santana, estamos localizados aqui na Bahia, certo? Aqui, subindo mais um pouquinho, nós temos o Sergipe, né? Que é onde fica o Aracaju, né? Por isso que tem aqui a frutinha, ó, do Caju, né? Aqui nessa região, nesse estado. Mais um pouquinho para frente, nós temos as Alagoas, né? E aí aqui a gente tem a imagem, ó, de um objeto, né? E a gente tem também as praias, né? O Alagoas é conhecida como o Caribe Brasileiro, né? Então, muita gente vai para lá para curtir as praias com águas cristalinas, as águas são transparentes, né? Subindo mais um pouquinho, a gente tem a Paraíba e aí tem o Cacto aqui para representar esse estado, né? Tem a Rio Grande do Norte, tem também o Ceará, ó, que está lá em cima com o chapéu, né? O chapéu do vaqueiro, né? Do sertanejo. Aqui também, a gente vê muitos repentistas, né? Usando esse tipo de chapéu, o Luiz Gonzaga usava bastante, aqui na Bahia também tem, mas é algo que o cearense é sempre associado, mais associado ao cearense. Aqui no Piauí, ó, tem essa pedra com essa imagem aí, com esses desenhos, porque lá no Piauí foram encontrados os vestígios mais antigos de povos que viviam aqui na Bahia, ó, perdão, viviam aqui no Nordeste, né? Então, lá tem grutas, né? Tem vários fósseis de animais, né? Fósseis de seres humanos que viviam lá há milhares de anos. Então, lá no Piauí é bem conhecido por conta disso. E também tem um cacto, né? Por que será que tem um cacto aqui nessas duas regiões, nesses dois estados? É porque lá são regiões, são lugares muito quentes, né? Muito semi, de clima muito semiárido. Ou seja, chove bem pouco lá, né? Nesse lugar. Aqui tem o Maranhão, né? Com o Boi Bumbá, que é uma festa muito típica lá dos maranhenses, né? Então, a gente pode ver aqui nesse mapa, né? Um resumo de como são a variedade, a diversidade de cultura, de arte, né? De clima, de vegetação de uma região, né? Da região nordeste, tá certo? E aí a Pró trouxe, né? Recentemente, né? A gente, é... a gente conheceu, tem alguns anos atrás, né? A gente conheceu o Braulio Bessa, né? Ele se apresenta no programa, né? De Fátima Bernardes, em que ele declama poemas, né? Em homenagem ao homem sertanejo, ao homem nordestino, né? Ele é um repentista nordestino e ele valoriza muito a cultura da nossa região, né? E esse poema, né? É dele, esse texto é dele. A Pró vai declamar pra vocês agora, tá certo? A Pró vai parar aqui um pouquinho, que a Pró vai declamar só pra vocês ouvirem, tá certo? Então, vamos lá. Deixa a Pró colocar aqui. Sou um gibão do vaqueiro. Sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura. Sou nordeste brasileiro. Sou cantador, violeiro. Sou alegria ao chover. Sou doutor, sem saber ler. Sou rico, sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada. Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz, desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva. Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Braulio Bessa. Olha só que poema lindo, né? Que texto lindo que ele faz, de homenagem, de reconhecimento por ser um nordestino, né? E aí, por muito tempo, nós nordestinos, a gente não tinha orgulho de ser nordestino, né? E aí, hoje em dia, a gente tem esse prazer de resgatar, né? Essa alegria de ser nordestino, né? Tem tanta riqueza em nossa cultura, né? E aí, Braulio Bessa, ele vem falando de coisas tão lindas. Ele fala do gibão, fala do cuscuz, né? Da rapadura. A Pró tem uma amiga que mora lá em São Paulo, São Paulo, e ela tem uma dificuldade enorme de encontrar o cuscuz. Quando é festa junina, ela fica morrendo de vontade de comer a canjica, o milho assado, o amendoim cozido, que lá em São Paulo é muito difícil de achar, né? E aqui, pra gente, é tão comum, né? A gente comer esse tipo de comida, né? Então, são coisas que fazem parte de nós, seres humanos, né? Os seres humanos, ó. Nós nordestinos. E ele fala de algumas coisas que, pra algumas pessoas, né? Talvez não fosse importante, né? Com uma cabeça chata, que é uma característica, né? Marcante de algumas pessoas que nascem na Paraíba, no Ceará, por exemplo, né? Do sotaque arrastado. Tem gente que fala, né? Que nosso sotaque é arrastado, né? Que a gente fala tu, né? Que a gente fala, é, manhinha, né? Então, tem gente que até ri, né? De nosso sotaque, de nosso jeito de ser, né? Mas como o Braulio Bessa falou, quanto mais a gente é nordestino, mais a gente tem orgulho de ser, né? E que a gente possa, que outras pessoas de outras regiões, possam nos respeitar, né? Possam respeitar o nosso jeito nordestino de ser, tá certo? E aí, ó, continuando, falando, a Pró trouxe aqui outro mapa, né? Agora, com cada estado, pra vocês verem, né? A localização deles, tá bom? Então, no outro mapa, a Pró trouxe, com os elementos culturais de cada estado, e agora a Pró vai mostrar o nome pra vocês. Então, o maior estado que a gente vê aqui, ó, é o estado da Bahia, né? E, ó, como parece o, a silhueta, né? Da Bahia, parece muito com a silhueta do nosso país, né? Então, aqui tá a Bahia, o maior, tá bom? De todos. Depois vem o Sergipe, que ele é bem pequenininho, olha só o Sergipe. Mais acima a gente tem Alagoas, né? Acima de Alagoas, nós temos Pernambuco, mais acima, nós temos Paraíba, acima de Paraíba, nós temos Rio Grande do Norte, ao lado, nós temos Ceará, né? Mais ao ladinho, nós temos o Piauí e o Maranhão, tá bom? Então, vamos ver quantos estados compõem, né? Fazem parte da região nordeste, vamos contar, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nove estados fazem parte da região nordeste, né? E aí, falar um pouco desse clima da região nordeste é interessante, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco várias fotos, assim, né? Que mostram várias riquezas dessa região. Mas, por muito tempo, muita gente achou que aqui no nordeste era só seca, né? Que não chove nunca, que não tem água, que as pessoas morrem de sede. Realmente, antigamente, né? Era muito difícil, era mais difícil o acesso à água, né? Água encanada. Hoje em dia, ainda tem pessoas que ainda tem dificuldade de ter acesso. Mas, antigamente, era muito mais, né? E, hoje em dia, a gente consegue perceber que tem várias regiões do nordeste que não são, assim, né? Com essa forma de vegetação, né? Não tem um clima tão seco, né? Então, o clima da região nordeste é um clima variado também. Então, tem o clima equatorial, que é aquele que é mais quente, né? Tem o clima tropical, clima semiárido, que é esse aqui, ó, que é da nossa região aqui de Feira de Santana. E tem o clima tropical litorâneo, né? Que é aquele clima lá da praia, que é aquele clima que faz uma fresquinha, boazinha, né? Então, é uma região que é diversa no clima, nas pessoas, no sotaque, né? Nas comidas. Então, é uma região muito rica culturalmente, né? Na língua, nas diversas... As festas populares do nordeste, elas são riquíssimas, né? Além disso, nós também temos essa variedade aqui, ó, de clima, de vegetação, tá bom? E aí, a Pró trouxe mais umas fotos, né? Lembra muito a região daqui de Feira, né? Quando a gente vai para os distritos, quando a gente vai para Jaguara, quando a gente vai para Irará, Serrinha, né? Essas regiões aqui perto de Feira, Santa Bárbara, né? Tem mais ou menos essa característica, né? A vegetação daqui próximo de Feira de Santana. E aí, a Pró trouxe, ó, para mostrar que no nordeste não tem só o clima semiárido, né? A Caatinga, o sertão, né? Na Chapada Diamantina, olha só que coisa linda, né? E aí, na Chapada, a gente vê áreas como essa aqui, muito verdes, né? Tem um clima bem fresco em algumas épocas do ano. Mas também tem lugares como esse aqui, ó, lá na Chapada Diamantina, bem seco, que a gente não consegue nem pensar, como assim? Tem uma cachoeira aqui e do outro lado está tudo seco, né? É para a gente ver como é essa diversidade, né? Na vegetação, no clima da nossa região, tá bom? E esse lugar aqui da Chapada, ó, é lindíssimo, né? Aqui é a visão que a gente tem lá em cima do morro do Pai Nasso. Aqui, outro lugar, ó, uma usina de Xingó, né? Que fica entre Alagoas e Sergipe, que também, ó, mostra que no Nordeste não tem só a seca, né? Tem regiões que sofrem muito com a seca, mas tem outras regiões que não sofrem tanto. Olha só que lugar lindo que fica em nosso Nordeste, ó, o Manguesal, que faz fronteira entre Bahia e Sergipe. Olha só que lugar lindo, delicioso, né? Outra região que a Pró trouxe, ó, Maragogi, que fica em Alagoas. Lembra que a Pró falou? Que é conhecido como o Caribe Brasileiro, né? A praia como é toda, a água bem cristalina, bem linda. Aqui são os lençóis maranhenses, olha só. E essas dunas, elas se movimentam com o decorrer do tempo, né? Com o vento, né? E é bem lindo. Aqui é uma água, ó, que é praia, né? Como se fosse uma praia, né? Aqui em João Pessoa, ó, na Paraíba. Então, aqui também tem o... Aqui é o marco, né? Marco zero, né? Lá da... De João Pessoa, né? Então, a gente vê essa praia como é lindíssima. E lá tem o pôr do sol lindíssimo, né? Que é a parte mais oriental do Brasil, né? Que a gente consegue ver o pôr do sol completamente lá de João Pessoa. É muito lindo. E aqui nós temos o nosso salvador, né? Que é a capital, né? Aqui a gente tem o elevador a cerda, né? De frente pra Baía de Tobino Santo. Aqui tem o mercado modelo, se eu não tô enganada, né? E aqui é lindíssimo também. Quando a gente sobe aqui no elevador pra gente ter essa visão maravilhosa, é lindíssimo, né? E a PRO trouxe aqui a relação dos estados, né? O nome das capitais e também como é chamado as pessoas que nascem em cada uma dessas capitais, tá bom? Então, ó, PRO, por que é importante saber isso, né? Por que eu preciso saber quem é que nasce em cada lugar, né? Imagina você conhecer um amiguinho novo, conhecer uma pessoa diferente. E aí a pessoa dizer, ah, eu moro em Pernambuco, né? E aí você vai ficar sem saber. Essa pessoa que mora em Pernambuco, que nasce em Pernambuco, ela é o quê? E a PRO trouxe pra você, tá certo? Então, aqui a PRO colocou os estados, as capitais e os gentílicos. O que é isso, PRO? É o nome que é dado à pessoa que mora em determinado lugar. Então, aqui, quem mora em... Quem nasce em Feira de Santana é chamado de Perense, né? E aí, quem mora em Alagoas, ó, que é um estado da região Nordeste, né? Mora na capital, né? Ou a capital de Alagoas é Maceió. E quem mora, nasce em Alagoas é Alagoano, tá bom? Na Bahia, quem sabe Salvador, né? E aí quem nasce em Salvador é Soteropolitano, né? Quem mora na Bahia, quem nasce na Bahia, na verdade, é Baiano. Quem nasce, ó, no Ceará, né? No estado do Ceará é Fortaleza e quem nasce lá é Cearense, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, São Luís do Maranhão, que é a capital, né? O estado é o Maranhão e quem nasce lá é Maranhense, tá bom? O estado, ó, João Pessoa, a capital, perdão, capital João Pessoa. O estado é a Paraíba e quem nasce lá é Paraibano. Nós temos aqui a capital Recife, o estado é o Pernambuco e quem nasce em Pernambuco, Pernambucano. Aqui nós temos a capital Teresina, né? O estado é o Piauí e quem nasce lá é Piauiense. Aqui nós temos a capital Natal, né? No estado Rio Grande do Norte e quem nasce lá é Potiguar. Olha que nome diferente. Potiguar ou Norte Rio Grandense. E a capital Aracaju, né? Que o estado é Sergipe e quem nasce lá é Sergipano ou Sergipense, tá joia? A Pro trouxe aqui as bandeiras, né, desses estados pra vocês conhecerem, tá bom? E aí quem torce pra algum time de futebol já vai ser legal pra você ver, né, se o seu time, qual é o estado do seu time, né? Tem pessoas que torcem pra times aqui do Nordeste, né? Então aqui, por exemplo, Alagoas, né? E Maceió. O estado Alagoas, né? A capital Maceió. E aqui, ó, nós temos a praia, né? E aqui a bandeira, ó. Nós temos o estado do Ceará, né? A cidade Fortaleza, a capital Fortaleza. Olha só a bandeira. Lembra muito... Que bandeira é que lembra? Essa aqui. Lembra a bandeira do Brasil, né? E aqui a gente tem uma foto, imagem de Fortaleza. A Pro nunca foi em Fortaleza, né? Vocês já saíram da região Nordeste, a Pro nunca saiu da região Nordeste. A Pro já saiu de Feira de Santana, mas nunca da região Nordeste. Aqui a gente tem o estado, ó, do Maranhão, a bandeira do Maranhão. Olha só as cores, a estrela, né? A capital São Luís do Maranhão. E aqui, olha só que lindas dunas. Tenho vontade de conhecer essas dunas. Você tem vontade? Coloca aí no chat qual desses estados aí do Nordeste você tem vontade de conhecer, né? Tem gente que quer conhecer os outros países, né? Sair do Brasil. A Pro tem vontade de conhecer todos esses estados aí, né? Sair passeando e conhecendo cada um desses estados. Aqui, outro estado, ó. Olha só que bandeira interessante, né? Tem, traz esse nome, ó, Nego, né? E o estado da Paraíba, né? E aí traz essas duas cores. A capital é João Pessoa, que é lindíssima. A própria só conhece por foto e morre de vontade de conhecer João Pessoa. Aqui, ó, o estado do Pernambuco. Olha só. A bandeira é bem linda do Pernambuco. A capital é Recife, né? E aqui a praia. Essas praias de Pernambuco são lindas demais. Nós vimos aqui o Piauí, ó, o estado do Piauí. A capital Terezinha. E essa ponte, ó, que linda. Liga Juazeiro, né? A Petrolina é assim? Fala Juazeiro, Petrolina. Então, essa ponte, que dizem que é lindíssima. E aqui passa o rio, né? O rio São Francisco. Aqui, a pró traz também o rio Grande do Norte, né? E a capital Natal. Olha só que coisa linda, gente. Muito lindo, né? Quanto de riqueza natural, né? Cultural que nosso estado tem. E aqui Sergipe, né? A capital de Sergipe. E a... Perdão, o estado, né? Sergipe, a capital Aracaju. E aqui tem esse... Lá em Aracaju tem esse caranguejo enorme, né? Que é um marco lá de Aracaju. Nós temos aqui, por fim, a nossa Bahia querida, né? O nosso estado e a capital, Salvador. Aqui tá o Farol da Barra. E esse lugar aqui, gente, é lindo, 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 lindo. A gente sobe aqui nesse farol, lá em cima, lá no topo. A gente olha a Bahia de Todos os Santos. Esse mar lindíssimo. A gente vê o quanto que nós somos agraciados, né? De ter essas riquezas em nosso estado, né? E as pessoas precisam conhecer. A gente precisa valorizar a nossa região, né? E aí você já conhecia algum desses estados? Qual desses estados você já conhecia, né? Tem algum que você gostaria de conhecer? A gente vai... A Pro vai abrir pra vocês aqui agora o Google Earth, né? Que a gente vai passear um pouquinho, tá bom? Pronto, gente. Olha só. A Pro vai mostrar pra vocês aqui. Praia dos Carneiros em Pernambuco. Olha só. Olha que lugar lindo. A Pro vai colocar aqui, ó. A gente ir lá mais perto, vê, ó. Vou clicar aqui no bonequinho pra ver se aparece. Aqui. Vou botar aqui, bem aqui na beira da praia. Deixa eu ver. Olha só que lugar lindo que é a Praia dos Carneiros. Olha só. Muito lindo. E esse lugar fica lá no Pernambuco, tá certo? Farol da Barra, lá em Salvador, tá bom? Pronto. Olha que coisa linda, gente. A orla. Olha pra isso. É muito lindo, né? Ó. O farol tá aqui, ó. Muito lindo, né? Deixa eu ver mais alguma região que a gente pode conhecer. Vamos conhecer Maragogi, Alagoas, tá bom? Pra gente encerrar a aula. Maragogi. Chegamos. Olha como é rápido. Quem dera, hein? Viagem fosse assim, rapidinho. Ó pra isso. A gente chegou na pousada de novo. A gente tá demais, né? Só visitando pousada. Mas olha só que coisa linda. O mar todo lá pra gente, né? Então, é isso, crianças. Se vocês puderem, né? Abrir o aplicativo aí do Google Earth. Pra vocês conhecerem as regiões do Nordeste. Coloquem aí o nome das regiões. Pra vocês observarem como é a característica de cada região, né? E que vocês possam estar aí valorizando a cultura do nosso povo nordestino. Que a gente possa ter muito orgulho, né? De dizer, eu sou nordestino, sim. Tá certo, gente? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto